Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal para vocês e hoje é um vídeo de costura para um trabalho iniciante, eu sou uma iniciante na costura, estou aprendendo, aí eu vou compartilhar com vocês, ó, comprei esses dois tecidos aqui, ele é aquele tecido assim, bem fofinho, tipo soft, né, quentinho, que faz tipo pijaminha para bebê, aí eu comprei esses dois aqui, esse de cachorrinho e esse de ursinho, e vou fazer uma roupinha para os meus cachorros, eu tentei procurar algum molde na internet, seja mais fácil, né, para iniciante, aí meu esposo imprimiu esse aqui para mim, ele imprimiu em tamanho real, né, tamanho grande, porque aí esse tamanho aqui pode ser para cachorro grande, médio e pequeno, eu vou diminuindo, né, o tamanho assim, dependendo do tamanho do cachorro, aí ele imprimiu esse grande aqui, ele é bem grande gente, ó, 52 centímetros, 42 por 22 aqui, tá vendo? É, a minha cachorra Cacau, esse molde aqui ficou muito grande para ela, porque eu vesti um molde, esse aqui é um papelão, tá vendo, bem grosso, eu vesti esse molde nela, aí eu vou ter que fazer alguns ajustes aqui, que esse aqui é a parte que vai na barriguinha, e essa parte aqui é o que vai no pescoço, eu vou ter que fazer algum ajuste aqui, tá vendo? Não comprimento até que não, porque ela é uma cachorra comprida, né, 42 centímetros, mas eu vou só fazer o ajuste no pescoço, que eu vou ter que tirar um pouquinho aqui, e um ajuste aqui na barriguinha dela também, né, aí aqui tá o molde que meu marido tirou da internet, ó, tá vendo? Ó, aqui tá bem, esse aqui é um molde no tamanho comum, tá vendo? Na folha sulfite, ó, olha, tá vendo? Ele imprimiu um tamanho real para mim, um tamanho grande, desse tamanho de 52, 42 mesmo, aí a partir desse tamanho que eu vou ajustando para os meus cachorros, aí esse vermelhinho que eu vou fazer para Cacau, a Cacau é uma cachorra maior, né, e o Juninho é um cachorro, é, um porte menor, né, mais magrelinho, aí eu vou ter que diminuir bem, fazer o ajuste para poder, é, entrar nele, apesar que tem que ser uma roupinha mais confortável, não pode ser, é, muito apertada também, né, gente, senão pode machucar o cachorrinho, então é isso, aí eu vou abrir esse tecido e vou cortar, colocar o molde em cima do tecido e vou cortar para vocês verem, gente, olha, gente, eu coloquei aqui em cima, eu cortei grande, né, ó, esse aqui seria a roupinha do Juninho, aí eu cortei assim, para deixar tipo uma margem de costura para me fazer o acabamento aqui, né, mas mesmo assim eu vou ter que tirar aqui, tirar aqui também no pescoço, né, porque ia ficar muito largo, e aqui também eu vou dobrar assim, ó, para fazer o acabamento, né, apesar que esse tecido aqui, ele é muito bom, ele não descia, tá vendo, aí no caso eu vou ter que diminuir, olha, para o Juninho ficou grande, né, eu medi nele, ficou muito grande, aí eu vou tirar um pouquinho daqui, um pouquinho aqui do, que é essa parte do bumbum, né, para não ficar grande, caindo em cima do bumbum dele, mas ele que é um cachorrinho que não tem rabo, né, aí eu vou cortar um pouquinho aqui, tirar aqui, aqui da lateral não vou tirar, porque aí abraça ele melhor, né, eu vou tirar um pouco do pescoço que ficou largo, né, aqui eu vou ter que tirar um pouquinho aqui, aí, gente, é muito simples, vou tentar explicar para vocês aqui, ó, essa parte aqui é da barriguinha, a gente vai costurar assim, ó, aqui, tá vendo, olha que facinho esse molde, essa aqui é a parte da barriguinha, aí fica aqui de fora, né, onde o cachorro vai fazer xixi, o bumbum também, né, não vai cobrir o bumbum, eu vou ter que tirar um pouquinho aqui, e essa parte aqui é a parte do, do pescoço, ó, olha que facinho, ó, a parte do pescoço, tá vendo, ó, aqui, ó, parte do pescocinho, aí o pescocinho dele ficou muito grande, ó, tá vendo, aí eu vou tirar um pouquinho aqui da lateral, vou apertar um pouquinho assim, ó, aí fica tipo um cachecolzinho, né, diminuir aqui para poder caber no pescoço dele, eu não vou fazer muito apertado, porque eu vou costurar para vestir nele, aí vai ficar assim, ó, o barriguinho e as costinhas, vou mostrar para vocês aqui, ó, as costinhas vai ficar assim, tá vendo, ó, a cabecinha aqui, né, e as costinhas fica toda assim, ó, cobertinha, para não tomar friagem, né, fica bem quentinho, né, porque aqui em Minas Gerais veio uma frente fria e eles estão com frio, aqui, tadinha, eles têm a casinha deles, as cobertinhas, mas uma roupinha assim ajuda, né, e esse aqui é uma roupinha bem quentinha, aí como eu tenho só esse molde aqui, eu pretendia fazer um de calcinha com manguinha, só que ainda, é, eu não consegui o molde ainda, aí a base desse molde aqui, o bom que esse molde aqui, vocês podem fazer qualquer tipo de roupinha, né, é mais fácil, qualquer tipo de tecido, né, porque ele é uma roupinha mais fácil de fazer, aí vai ficar assim, ó, bem bonitinho, né, aí aqui eu já cortei, eu vou cortar o da Cacau agora e vamos lá para a máquina de costura E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri